Começamos no vídeo passado a nossa empreitada de ver na prática a programação oriental do objeto e esse vídeo da continuidade ao vídeo anterior onde a gente vai começar a ver detalhes como métodos dentro de classes. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de programação oriental de objetos que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Então a gente estava falando sobre formalização de objetos e no vídeo passado a gente viu toda a parte de como é uma classe, o que é um objeto e atributos. E ficou faltando o que nós veremos agora que são os métodos. Então a gente agora vai mostrar a parte da programação oriental do objeto que envolve a criação de um comportamento associado aos objetos de uma classe que a gente chama de métodos. Para mostrar os métodos eu vou voltar aquele círculo que a gente estava estudando aqui e que a viu que eu representava os atributos desse círculo. Aqui é uma representação UML e a gente representava nessa segundo compartimento os atributos do círculo com seus respectivos tipos. Agora eu posso imaginar que esse círculo possa ter comportamento. O que é? Ele pode ter certos serviços, certas coisas que ele presta a quem usa objetos dessa classe. E isso é oferecido através de métodos. O que que vem a ser esses métodos? No Java especificamente eles vão ser funções, operações que vão estar acoplados a objetos dessa classe. Então, como é que é feito esse método? O método ele é definido dentro da classe. Então, por exemplo, olha aí a classe círculo. Você está vendo esse método mostra a área? Então, esse método mostra a área, ele vai calcular usando o π raio ao quadrado a área do círculo. Ele calcula e mostra na tela a área do círculo. Então, esse pode ser uma operação, pode ser um método. Vamos ver algumas coisas desse método. Ele tem a estrutura equivalente a uma função que vocês viram no c, por exemplo. Ele é muito semelhante a uma função. Depois a gente vai ver coisas que diferenciam ele. Uma das coisas é, ele pertence a essa classe. E por pertencer a essa classe, ele tem características interessantes. Uma delas é que ele tem acesso direto aos atributos da classe, internamente. E aí vai ter uma mágica que a gente vai ver depois, que é o seguinte. Você define o método na classe, certo? Então, uma vez só na classe. Só que cada vez que você cria um objeto, o objeto, todos os objetos daquela classe, têm aquele método disponível. Mas aí o que é legal é que o comportamento do método se adapta aos atributos daquela classe. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos círculo com raios diferentes, se eu chamar o método mostra a área num, a área vai sair diferente do que se eu chamar o método mostra a área no outro. Então, o método, ele funciona dentro do contexto da classe. E isso é que é a beleza, certo? Então, o método pode se referir aos atributos diretamente e o método de baixo vai retornar a área do círculo, certo? Então, como eu chamo um método? Do mesmo jeito que eu usei a referência para atributos, eu vou usar a referência para chamar o método. Então, eu coloco a variável de referência, que é circ, ponto, o método mostra a área e aí ele vai mostrar a área do círculo, certo? Aí, tem uma coisa que é interessante. Aqui eu mostrei que eu declaro a referência, eu chamo o consultor para criar o círculo e aí eu posso chamar um método para mostrar a área do círculo. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Aqui eu estou vendo o contexto inteiro, não é? Então, vocês estão vendo que eu tenho a classe círculo aqui em cima em um dos arquivos e dessa vez a classe círculo tem um método, agora mostra a área dentro da classe. E eu tenho a aplicação círculo que está igual, ela cria um objeto círculo, dá valores para os atributos e imprime na tela. E aí, ele chama o método mostra a área, está vendo aqui? E olha que legal, ele só te dá circ, que é a referência, ponto, mostra a área. O que vai acontecer? Ele vai chamar o método mostra a área, mas esse método mostra a área está vinculado a essa instância. Então, na hora que ele for calcular a área, a área vai ser respectiva a esses valores que foram dados para a instância. Aí, eu posso ter três instâncias diferentes, se eu chamar o mostra a área de cada uma delas, pode dar valores diferentes de áreas, de acordo com os atributos. Isso é a grande mágica, é a grande coisa interessante, certo? Se vocês quiserem ver essas coisas funcionando, vocês podem chamar o eclipse, tá? Então, deixa eu chamar o meu eclipse aqui, enquanto estou falando aqui com vocês, porque eu quero mostrar para vocês que esses exemplos estão disponíveis no eclipse, todos eles, caso vocês queiram ver eles funcionando. Então, eu vou ativar aqui o meu eclipse. E eu vou mostrar para vocês que no Java to learn, que é aquele projeto, se você não sabe que é Java to learn, assista meus vídeos sobre o assunto, eu vou mostrar que aqui, lá no PT, C02OO, você tem aqui S02 classe. Aí, o círculo 1 é aquele primeiro que eu mostrei que só tem atributos. O círculo 2 é esse, ó, aí você vai ver aqui, ó, a classe com o método, desculpa, essa aqui é a aplicação principal, essa aqui é a classe com o método mostra a área, tá vendo? E aqui eu tenho a aplicação principal. Então, quando eu rodar essa aplicação principal, vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo a área do círculo, tá certo? Bom, o bacana aqui é que eu poderia criar vários círculos diferentes e em paralelo e ele ia mostrar, dependendo de quem eu chamo, mostra a área, ele vai mostrar um valor diferente para a área. É, do mesmo jeito que as funções, os métodos podem retornar valores, então, por exemplo, eu posso decidir que ao invés da área e mostrar na tela, ele vai retornar o valor da área, e aí eu digo que ele é tipo double, por exemplo. E aí, tudo bem, eu posso fazer assim, olha, system.out.println, área do círculo, circ, que é a referência, ponto, área. Eu estou chamando o método área, que está dentro de circ, tá certo? Então, aqui está aquela mesma aplicação agora adaptada para uma função que está retornando o valor, tá vendo? E aqui eu uso também adaptada. Bom, agora eu vou falar de um método especial para vocês, tá? Que é o método construtor. O que é o método construtor? Então, olha só, uma classe pode ter vários métodos, né? Depois, a gente vai ter um vídeo que a gente vai explorar você ter vários objetos em paralelo, né? Então, aqui para baixo, depois, se vocês quiserem, vocês podem ir explorando, né? Vocês vão ver que vocês podem ter N objetos com valores diferentes, e ele vai se comportar de forma diferente. Agora, a classe tem métodos, mas tem um método, que é um método especial, né? Que tem uma função especial. O que método é esse? Se chama construtor. O que é o construtor? O construtor é um método especial, que você gera, que ele tem o mesmo nome da classe. Então, você vai fazer o método mesmo, como está aqui, ó. Está vendo? O círculo é o nome do método. Mas o círculo é o nome da classe, exatamente. O construtor tem o mesmo nome da classe, certo? Esse construtor, ele é chamado automaticamente quando o objeto é instanciado. Ah, mas e se eu não criei um construtor? Ele tem um construtor implícito, que é herdado. Depois eu vou falar mais sobre isso. Por enquanto, você diz o seguinte, você tem a liberdade de criar um construtor, tá? Só a título de ilustração, eu fiz um construtor, que é um método, que tem o mesmo nome da classe, que dá valores iniciais para o círculo, certo? 5, 3 e 10, por exemplo. O que é que vai fazer? O que vai acontecer? Quando eu criar um objeto, ele vai dar esses valores iniciais. Bom, um construtor não tem tipo de retorno, então isso é muito importante você saber. Nem void, nem nada. Quando você define o construtor, você não coloca nenhum tipo de retorno, tá? Esse construtor que eu fiz exemplo, é só um exemplo, não é comum fazer isso. Eu inicializei com valores estáticos. O que vai acontecer? Quando eu fizer círculo é igual a new círculo, eu estou chamando, eu estou criando o objeto e estou automaticamente chamando o construtor. Ele é sempre chamado. E aí ele vai dar esses valores iniciais que eu coloquei no construtor, certo? Então, por exemplo, vamos ver lá no eclipse, né? O próximo exemplo, que eu acho que é o 0,3. Então, no 0,3, você vai ver... Não, o 0,3 é aquele que retorna, né? Todos eles você pode rodar aqui. Esse aqui é aquele que tem o construtor que eu falei, que é um construtor preguiçoso, que só dá valores fixos para o seu objeto, certo? Então, olha só o que o construtor fez. Então, você está vendo que tal como esse método aqui embaixo, o construtor também é um método, tá? Só que tem duas diferenças em relação a esse cara de baixo. Primeiro, ele tem exatamente o mesmo nome da classe e é necessário isso para que se saiba que ele é o construtor. Segundo, ele não tem tipo de retorno, tá? Não tem. Note, isso é diferente de void. Toda função ou todo método tem que ter um tipo de retorno e se ele não retornar nada, você escreve void aqui. O construtor não tem nada, você não escreve nada. Nunca pode retornar. Depois você vai entender por quê. Então, aí aqui eu resolvi dar valores iniciais, tá vendo? Se você olhar o programa principal, o que ele vai fazer? O programa principal vai dar um new círculo. Não deu valor nenhum. Você está vendo que não deu valor nenhum? Por quê? Porque o construtor já está fazendo isso. E aí ele vai mostrar o círculo e a área. Então, eu vou dar um play aqui. Aí você vai ver que ele vai mostrar aqui os valores, tá vendo? Por quê? Porque o construtor, quando eu chamei, deu os valores iniciais para o objeto. E aí, quando eu chamei a área, ele calculou a área aqui, tá? Legal. Você pode colocar parâmetros no construtor, tá? Então, esse método construtor, ele pode receber parâmetros. E é muito comum, como eu vou fazer aqui, que você crie um construtor que recebe valores iniciais que você queira dar para atributos. Por exemplo, aqui eu coloquei que ele vai receber três parâmetros, p, centro, x, centro, y e raio. E vai dar esses parâmetros, vai atribuir aos atributos. Porque aí, na hora que você construir o objeto, olha como fica bem mais elegante. Ao invés de ficar dando valores, você faz assim, ó. Você dá new círculo, dá os valores que você quer para os atributos e ele já cria com... Ele já atribui no construtor. Então, se você for lá no... Ah, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu tive que chamar de p, centro, x, p, centro, y, p, raio para que eles não se confundam com o nome dos atributos, que é centro, x, centro, y e raio. Depois eu vou mostrar para vocês que tem um jeito de a gente contornar isso daqui a pouquinho, tá? Ok, então vamos lá. Vamos ver aqui no eclipse, esse cara aqui, ó. Então, eu vou fechar esse. Aí você vai ver aqui, ó, os caras. Olha só, eu criei o construtor, recebendo três argumentos aqui, ou três parâmetros. E aí eu atribuí para os valores, para os atributos aqui, tá vendo? Então, ele guardou dentro dos atributos. Então, na hora que eu usei ele aqui, eu dei um new cycle e eu passei os valores. Ele colocou naqueles parâmetros que foram colocados dentro dos atributos, tá? Então, na hora que você executar, você vai vendo funcionar normalmente. Bom, eu tive, como falei, que usar nomes diferentes. Mas eu gostaria, e isso é comum, que os argumentos aparecessem com os mesmos nomes dos atributos. Isso é bem comum, até para a documentação, para a pessoa. Mas aí, se eu fizer assim, como é que eu vou diferenciar aqui dentro do código quem é atributo e quem é parâmetro? Você vai entender, se você tentasse fazer isso aqui, por exemplo, você dá os mesmos nomes e faz uma atribuição desse jeito que você está vendo aí, ele não ia funcionar. Por que não ia funcionar? Porque ele sempre dá prioridade ao nome mais interno, que nesse caso é dos parâmetros. Então, quando você diz centro X é igual a centro X, você está fazendo o parâmetro atribuir o valor para ele mesmo. E assim, todos eles. Você não está acessando os atributos. Tem um jeito especial, e depois você vai entender melhor esse jeito especial, que é usar o Diz. O Diz é quando você quer que o objeto faça referência a ele mesmo. É como se eu pegasse o endereço de mim mesmo. Como eu estou dentro de mim mesmo, eu tenho que ter um jeito de pegar minha própria referência. E essa é a minha própria referência usando o Diz. Aí eu digo assim, Diz.centro X é igual a centro X. O que vai acontecer? O que está na direita é o parâmetro que eu recebi. O que está na esquerda é o atributo. Então, o atributo recebe o valor do parâmetro. Então, essa é a técnica efetiva de se fazer, como se faz geralmente um construtor. Recebendo valores iniciais que você queira dar para os valores. Certo? Então, sem o Diz ficava desse jeito. Eu tinha que criar nomes diferentes para poder diferenciar parâmetro de atributo. E com o Diz, os nomes ficam iguais. É melhor para a documentação e internamente eu resolvo desse jeito. Tudo bem? Essa é a aplicação geral que a gente vai ver aqui no Eclipse. Que é o 6. Então, aqui no 6, vocês vão ver que tem o Diz aqui, olha. Está vendo? Centro X é igual a 6. Diz centro Y. Diz raio. Tá? E aí, vocês vão ver que a aplicação principal passa os parâmetros que vão ser associados automaticamente àqueles carinhas. Então, se você rodar, você vai ver que o resultado é o mesmo. Tá? Legal. Bacana. Estamos avançando, hein? Hoje a gente está aprendendo bastante coisa. É, é... Bom. Aí, agora que você aprendeu tudo isso, que eu acho que você tem o primeiro conjunto para fazer coisas sensacionais, eu vou convidar você a usar esse ferramental para pegar aquele problema do empréstimo e transformar ele numa classe com o método para calcular a próxima parcela e com o construtor. Eu vou mostrar aqui graficamente o que eu estou esperando. A ideia agora, e eu vou trazer a ideia da máquina, é justamente que você use a ideia de uma máquina de calcular empréstimos, que foi o que eu tinha começado quando eu falei de tipo abstrato de dados, e eu falei para vocês que a ideia de classe era inspirada nela, e aqui eu vou juntar essa ideia aqui, né? Então, quando eu falei de tipo abstrato de dados, eu imaginei essa máquina que calculava a parcela, que eu tinha dois métodos, um que gerava um novo empréstimo e um outro que calculava sempre a próxima parcela e eu tinha uma saída. Agora, nessa ideia da classe, eu vou imaginar que eu tenho uma classe empréstimo, que é isso que você vai fazer, eu quero que você implemente como tarefa dessa aula, vocês vão me entregar. E essa classe agora vai ter um cara que vai dizer quem é um novo empréstimo, e esse vai ser o construtor. Vai ser um método que vai gerar um novo empréstimo. Ele constrói um objeto, né? Então, você note, empréstimo agora vai ser uma classe, essa máquina é uma classe. E o construtor vai gerar um novo empréstimo. Vai ter um método que vai calcular a próxima parcela. Ele vai guardar dentro dele valores que são referentes ao funcionamento desse empréstimo, tá certo? E ele gera uma saída. Então, a ideia básica é o seguinte, eu começo o processo, isso me lembra que é uma classe, chamando o construtor, tá? E nesse construtor eu vou passar os valores do empréstimo, né? Duzentos, cinco e um, certo? Na verdade, agora, ele vai funcionar um pouco diferente daquela máquina que a gente viu. Ele vai gerar um objeto da classe empréstimo, que tem uma identidade e tem, guarda no estado dele, os valores dos atributos, tá vendo? É isso que é um objeto. E, se eu criar um outro, ele vai criar um outro objeto empréstimo com outros valores e atributos, tá certo? Daí, agora, imagine que eu tenho esses dois objetos aqui. Eles são diferentes, eles têm valores e atributos diferentes, eles têm identidades diferentes. Eles são objetos, então ele não tem mais o construtor. O construtor existia lá na classe na hora de criar o objeto. Agora, esses objetos têm esse método próxima parcela aqui, tá certo? O que vai acontecer? Se eu chamar o método próxima parcela de cada um deles, eles vão gerar uma saída de acordo com o estado deles. Por exemplo, o empréstimo 1 aqui, ele vai gerar com o próximo parcela 200, porque ele tem o valor inicial 200. No de cá, se eu chamar o próximo parcela, ele vai gerar 500. Então, cada objeto vai gerar um valor de parcela diferente. Se eu pedir a próxima parcela, no de cima vai sair 202, no de baixo 510, porque são 2% de juros, tá certo? E, então, o que vocês deveriam imaginar, aqui esse slide está mal feito, que eu queria botar S, N, J, não tinha esse E na frente não, tá? É, então, que aqueles atributos, lembram que eu tentei fazer com vocês naquele passo a passo a ideia de que o main tinha que interagir com alguma coisa que mantivesse o próprio estado, todo aquele problemático que a gente criou, variável global, local, pois é, então, isso agora a gente vai poder fazer aqui nesse cara, certo? Sendo que, você vai imaginar que, é, é, você tem essa classe do empréstimo que representa, e você vai ter que ter variáveis que sejam capazes de representar o estado do objeto, né? Então, você está representando aí o estado do objeto, com esse, é S, é N e é J, na verdade, né? Que eu vou até ajustar, porque os nomes, eu não queria que fosse assim, né? Na verdade, vão ser os próprios atributos, né? S, N e J, que são os três atributos, eu vou trazer para cá, que é melhor, eu vou corrigir, né? Então, eles vão guardar isso, e, quando você criar a sua classe, você pode também ter outros atributos internos, que vão servir para você ir controlando, por exemplo, você pode ter um atributo que você escolheu, que você vai ter qual é a parcela corrente, porque toda vez que eu chamar a próxima parcela, ele já sabe qual é a parcela corrente. Então, esse atributo corrente pode ter um atributo a mais, não é? Que não necessariamente, depois eu vou explicar isso para vocês, é visível para quem está fora, isso eu vou ensinar depois. Mas você pode ter outros atributos, o P, que é a parcela corrente. Então, agora a gente consegue realizar o sonho de que o objeto, ele guarda o contexto todo dentro dele. Esse contexto que eu queria, que a gente ficou variável local, variável global, parando, ele vai ficar dentro da classe. Então, eu vou poder chamar o método próxima parcela, sem precisar me preocupar em dar valores. Esse método não recebe, eu só chamo próxima parcela, ele pega o estado que ele está e já calcula para mim a próxima parcela. Eu espero que vocês tenham entendido, a ideia é que vocês, como exercício, implementem o empréstimo que vocês já fizeram em Java, agora, como uma classe, e criem dois objetos dele para mostrar isso funcionando. Esse aqui é o endereço da minha página, muito obrigado e até a próxima.